Galerinha, beleza meu querido? Seguinte galera, agora a gente está com um detalhe que é o seguinte. Aparece muitos exercícios em que ele me dá uma função e pede o domínio desta função. Quando ele pede o domínio de uma função, eu tenho que lembrar de duas restrições que a minha função tem em relação ao domínio. Primeiro, o décimo primeiro mandamento, que é o nunca dividirás por zero. Então, qualquer domínio que anule o denominador, ele não pode entrar na resposta, ele não pode fazer parte do domínio. E também que, quando eu tenho uma variável dentro de uma raiz de índice par, o valor dentro da raiz não pode ser negativo. Por quê? Raiz de índice par de número negativo não é número real. Em função, a gente só considera os conjuntos dos reais. Beleza, então eu venho aqui e pergunto para vocês o seguinte. Olha esta situação, ele me dá esta função e eu quero saber qual é o domínio desta função. Beleza, eu sei que isso aqui é este valor, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, quer dizer que o valor dentro desta raiz tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo, ele só pode ser positivo ou nulo. E aqui embaixo, este valor que está aqui não pode ser nem negativo, nem nulo. Negativo porque está dentro de uma raiz de índice par. E não pode ser nulo, certo? Porque está no denominador, então ele só pode ser maior que zero. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer x menos 5 maior ou igual a zero. Logo, x é maior ou igual a 5. Aqui vai ficar x menos 2 apenas maior que zero. Logo, x é maior que 2. Perfeito? Um número que é maior que 2 maior ou igual a 5, a intersecção deles fica o quê? x maior ou igual a 5. Este vai ser o meu domínio. x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Vamos pegar um número maior que 5. 6. 6. 6 menos 5 dá 1. Raiz quadrada de 1 existe. 6 menos 2, 4. Raiz quadrada de 4 existe em R. Vamos pegar um número antes do 5. Mais maior que 2. Que satisfaz esse? Vamos pegar aí, por exemplo, 3. Correto? 3 menos 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 existe. 3 menos 5 dá menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não existe. Ou seja, o único intervalo em que eu satisfaço os dois é o intervalo x maior ou igual a 5. Perfeito? Eu tive que fazer separado e só fazer a intersecção entre as respostas. Agora, olha esse caso aqui de baixo. Olha esse caso aqui de baixo. Vamos pegar o mesmo 3 que não satisfez aqui. Vamos pegar aqui. 3 menos 5 dá menos 2. 3 menos 2. Olha lá. 3 menos 5 dá menos 2. 3 menos 2 dá 1. Menos 2 por 1 dá negativo. Então quer dizer que o 3 não satisfaz. Certo? Agora pega o 0. Você concorda que o 0 não satisfaz esse intervalo? Pega o 0. 0 menos 5 dá menos 5. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 5 por menos 2 dá mais 5 meios. Existe em r raiz quadrada de mais 5 meios. Ou seja, o 0 satisfaz. Mas aqui não. Mas Gaspar, não é a mesma coisa? Como radiciação como propriedade é. Mas como conceito de função não vai ser a mesma coisa. Então como é que eu faço aqui, Gaspar? Eu tenho que vir aqui. Ou seja, como aqui é raiz quadrada, este valor inteiro que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. Ele tem que ser positivo ou nulo. Tudo. Tudo isso aqui tem que ser positivo ou nulo. Certo? Só isso. Então vai ficar assim. x menos 5, x menos 2, maior ou igual a 0. Olha lá. Então eu caí numa inequação quociente. Vamos lá. Qual é a raiz dessa função aqui de cima? 5. Qual é a raiz dessa função aqui de baixo? 2. Certo? Então quem são as minhas raízes? 2 e 5. Eu venho na minha reta e coloco 2 e 5. Beleza? Tá. Então eu vou vir aqui agora e vou perguntar para vocês. Quantas vezes aparece a raiz 2 aqui? 1. Multiplicidade ímpar. Quantas vezes aparece a raiz 5 aqui? 1. Multiplicidade ímpar. Agora, só lembrando vocês, só lembrando vocês, que se você estiver assistindo essa videoaula antes de ter assistido a playlist inteira, velho, dá um stop, para, vai lá e assiste a videoaula em que eu ensino o nosso macetinho aqui. Tá? Beleza. Vou descobrir o sinal em um dos intervalos. Vou pegar este intervalo porque eu vou fazer f de 0. Se eu fizer f de 0, vai ficar menos 5 sobre menos 2, não é? 0 menos 5 dá menos 5, 0 sobre menos 2 dá menos 2. Menos. É 0 menos 2 dá menos 2. Menos com menos dá mais. Quer dizer que aqui a minha imagem vai ser positiva. Então vamos lá. Multiplicidade ímpar, sinal contrário. Multiplicidade ímpar, sinal contrário. Perfeito? Beleza. Vou ver o que ele quer. Ele quer que seja positivo ou nulo. Aonde que é positivo? Aqui. E aqui? Aonde que é nulo? Nas raízes. Porém, as raízes que pertencem ao denominador, nesse caso o 2, não pode entrar na resposta. Nesse caso vai entrar apenas o 5. Então quem é o meu domínio? x pertence aos reais tal que x é menor que 2 ou x é maior ou igual a 5. Percebam que o x maior ou igual a 5 continua satisfazendo as duas situações. Porém, agora surgiu um x menor que 2. Qualquer número menor que 2 que eu colocar aqui também vai satisfazer se for as duas juntas. Então eu faço isso. Por exemplo, igual ao exemplo do zero que eu tinha feito. Com o zero aqui eu satisfaço. Com o zero na de cima eu não satisfaço. Perfeito? Está aí um exemplo. Mais um exemplo para a gente trabalhar aí a parte de inequação produto e quociente. Trabalhar o estudo do sinal de uma função. Perfeito, galera? Então a gente se vê nas próximas. Irei gravar futuramente outros exemplos para vocês. Então galera, bom estudo para vocês. Aproveita, mete bronca, matemática, estudando. Lembra, sempre estuda a parte conceitual da matemática primeiro antes de querer fazer os exercícios. Galera, um abraço. Até a próxima. Segue o Bora aí. Curte a página do Bora no Facebook. Não deixe de se inscrever no canal do Bora para você poder receber as informações aí fresquinhas. Beleza? Um abraço. Professor Gaspar, sai na área. Deixa vocês aí com exercício. Um abraço. Fui.